Fala minha gente, Raquel da Educação Canina, tenho uma surpresa pra vocês hoje. Minha dupla, a Arissa e a Iron, eles estão se ajustando ainda com a caminhada de dupla, tá? Está falando aqui de dois cães reativos, então hoje é o dia 4 dos dois e eu resolvi trazer os dois juntos aqui pra andar comigo e ver a reação dos dois. Então comecei com um de cada lado e eventualmente eles mesmos se ajustaram aqui. Então aqui eles estão. Dá pra ver que o Iron quer fugir um pouco mais da situação, ele fica menos à vontade, mas aqui estão os dois. Então isso é bem legal, tá gente? Considerando o histórico dos dois, então não deixa de ser mais um bom teste de tolerância. E assim, o objetivo aqui não é que eles sejam amigos naqueles brinquem, naqueles interajam fisicamente. É apenas que eles consigam caminhar os dois comigo sem problema. Os dois já tiveram históricos negativos, um ponto com outros com a visão. Então poder estar assim caminhar junto é um plus pros dois. Então o Iron ainda quer sair um pouco da situação, tá vendo? Mas ele tá tolerando bem. E essa é a ideia. Então você vai ver às vezes um ir um pouco mais pra frente, um ir um pouco mais pra trás no início. Porque no fundo eles querem evitar isso. Mas conforme a gente vai andando, eles vão ficando bem nessa situação, sabendo que eu tô aqui pra advogar pelos dois, tá? Essa é a ideia. Olha, gente, eu quero aproveitar esse momento e mostrar pra vocês aqui a nossa parada, tá? O Iron tá aqui. A Arissa tá aqui. É... Tem cachorro ali. Tá? Os dois tão aqui numa boa. Isso é o resultado de cães que tão comigo há quatro dias. E só foi apresentado pra eles restrições, correções. O que eu tirei desses cães é a liberdade de escolha. Por isso que vocês tão vendo isso aqui, tá? Isso é extremamente importante. Porque a gente não imagina o pão. Quanto isso faz diferença na rotina dos cães. Vou deitar com eles aqui assim, ó. Eles tão, tá daqui. Os dois aqui. Sem confusão, sem problema. Mesmo vendo outros cães passarem. Então, é isso, tá, gente? Sempre leve em consideração que você não intervina a tomada de decisão dos cachorros. Você nunca vai chegar aqui. Quero mostrar uma cena importante pra vocês ali, tá vendo? Olha a diferença de liberdade de escolha. Ali. Era mão, liberdade de escolha. Aqui. Tá? Então, isso é o que as pessoas normalmente fazem quando elas vêm e encontram outras pessoas com cães na rua. E por que isso é tão complicado e tão perigoso com os cachorros? Na verdade, isso aqui seria ideal pra todos eles. Mas É o que acaba acontecendo, tá? Então, aproveitei essa oportunidade. Esse tipo de situação se apresenta o tempo todo. E eu quero que vocês vejam como isso é errado. Como isso prejudica. E eu quero que vocês vejam com os dois. Mas que estão também reagindo. Estão vendo como faz diferença. Essa interação não é necessária. Pelo contrário, ela é extremamente prejudicial para os cachorros. Isso, mano. Isso, mano. Isso, mano. Isso, mano. Tchau, tchau.